Fabiola Nascimento curtiu o fim do dia na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela é uma atriz muito talentosa e já fez vários papéis nas novelas e no cinema, a diva mostrou a boa forma em um biquíni preto muito estiloso. Fabiola Nascimento é uma daquelas pessoas difíceis de se colocar em uma caixinha. Curitibana, a atriz saiu da cidade natal para se aventurar pelas ruas cariocas a fim de construir uma carreira e desde então nunca mais foi a mesma. Desde os dias que viu o sol se pôr na praia em um dia de folga até as personagens que encantaram quem se permitiu viajar pelo mundo do teatro brasileiro, criando uma complexidade que pertence somente a ela. A famosa colhe os frutos da jornada que começou em 1996, e agora tem a oportunidade de mostrar mais uma vez a que veio como a irreverente Cacau, na novela das 21 horas de João Emanuel Carneiro, O Segundo Sol. Com mais de 18 filmes, 30 peças e inúmeros trabalhos na televisão, Fabiola Nascimento pode ser facilmente considerada hoje um dos maiores nomes do futuro da dramaturgia brasileira. Autor de grandes novelas, João Emanuel Carneiro transformou-a em sucesso nacional ao escrever Olenca, uma suburbana encantadora que roubava a cena em Avenida Brasil. A parceria foi um sucesso e agora retorna com força total na pele de Cacau, uma personagem com um texto tão bom quanto a da primeira vez, o que para a atriz é o que faz a troca entre os dois ser tão única na sua carreira. Fabiola para manter a boa forma, segue uma alimentação saudável e segue algumas atividades física. Fiz pilates online durante a gestação, e voltei a praticar 3 meses após o parto. Me exercitar durante a gravidez fez toda a diferença na minha recuperação. Voltei ao estúdio essa semana, presencialmente tem um gostinho diferente disse ela. Aqui no canal tem mais vídeos como esse, confira!